Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem tinha tudo para pelo menos incomodar, brigar por uma posição no pódio hoje na corrida era o Fernando Alonso. Ele que tinha conseguido se classificar em segundo ontem, hoje largou bem e se manteve na segunda posição, mas depois ali talvez a Alpine se embaralhou um pouquinho nas estratégias. O Fernando Alonso acabou sendo superado pelo Sainz, depois pelo Hamilton, até que fez a sua parada. Ele também enfrentou alguns problemas no seu carro, o que atrapalhou o seu desempenho terminando na sétima posição. E depois da corrida ele não estava com muitas palavras. A Sainz, 12, 12. Ok, mate. Good race. Speed 7. Sorry about the issues he had. It's ok, mate. Well managed. Ok, mate. Overall, muito forte semana para nós, eu sei que não é o que queremos terminar em D7, mas muito forte performance esse semana, e vamos construir isso, vamos continuar.